A árvore, o cachorro, é a faixa, o espectro de frequência. Então, por que que Newton viu a matéria? Não era a matéria. É como se fosse o cubo de gelo. Aí, vamos pegar a sua analogia. Era um cubo de gelo, beleza. Max Planck foi lá, só que o gelo já estava derretido. Energia! Opa! Mas, na verdade, era o estado, era como se fosse a matéria e a energia. Mas era o estado ali, daquele, a frequência que estava ali, o estado que estava ali, usando analogias, que diferenciou um do outro. Então, comprova-se, a física quântica, então, comprova que o átomo é feito de energia, tudo é feito de átomos. Então, teoricamente, tudo que nós estamos olhando, teoricamente, tudo é energia. Porém, o que dá a matéria, o que dá a consistência? Condensação. É, é como se fosse a faixa, a frequência dele, né? Como se fosse a frequência, a frequência de um humano, a frequência de uma árvore, a frequência da matéria. Mas, se pegarmos aqui, nesse momento, uma lupa, vamos lá com o microscópico, lá no meio, no núcleo desta matéria, o que a gente vai encontrar? Energia. Energia. Se eu pegar aqui, se eu colocar aqui, né? Prótons, átomos, moléculas, células, órgão. E se eu vim pra cá, e eu vou colocar aqui, eu vou começar a decodificar tudo, 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 eu vou chegar na energia. Por isso que tudo é feito de energia. Então, os nossos sonhos estão vibrando num espectro de frequência, numa energia. Então, vamos lá, foi o exemplo que eu dei que é muito fácil. Vamos pensar o seguinte, o que você quer? Sucesso. Aquilo que você fez comigo, né? Da casa. É? Do sonho lá, da casa. Reconhecimento. Sucesso e reconhecimento, beleza. Sucesso e reconhecimento representam o que pra você? Representa alegria, felicidade, amor. Legal, beleza. Agora, vamos olhar pra você. Onde você está vibrando? No medo? Na escassez? Na falta? No não merecimento, beleza. Não merecimento, cocria o que? Pobreza, cocria o que? Escassez. Beleza, teu sonho está aqui. Como que você vai cocriar o teu sonho? Porque o teu sonho vibra no amor. Você está na pobreza. Então, teoricamente, se eu estou na pobreza, eu sintonizo mais pobreza. Tudo que está nessa frequência é aquilo que eu vou acessar, aquilo que eu vou cocriar. Meu sonho está aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso subir. Quando eu subo, eu sintonizo. Por isso que eu digo, cocriar é metáfora. Atrair é metáfora. Magnetizar é metáfora. Está errado? Sim e não. É uma linguagem adequada para a compreensão humana. Qual foi a primeira linguagem utilizada? Atração. É fácil você entender. Se o mundo tivesse usado cocriação, o mundo não teria despertado. A atração é interessante. Eu sou um imã e eu atraio as coisas. Mas a gente não atrai nada. Você cocria? Também não. Mas é a linguagem adequada para o nível de consciência que a pessoa tem. Como atração era a linguagem mais adequada para a nossa consciência mais lega ainda há anos atrás. Muito menos evoluída há 10 anos atrás. Aquela linguagem era perfeita. Mas a linguagem correta é você acessa. O correto é o teu carro já está aqui. Isso é metacocriação. E eu não tenho como ensinar isso no aula. Meu aluno não consegue entender. Então lá no metacocriação, no treinamento avançado, por exemplo, o teu sonho está aqui. Quando você subir, você faz o quê? Você cocriou? Não, já está aqui. Você acessou. Você sintonizou. Então eu sintonizei aquilo que já me pertence. Já está aqui. Ser o livro mais vendido do Brasil. Está em superposição quântica. Quando que eu torno isso possível? Quando eu desejo. Então se eu nunca tivesse desejado, eu nunca teria sido. Então beleza. Aqui está ser o livro mais vendido do Brasil. A Elaine está aqui. Para ser o livro mais vendido do Brasil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir. Então quando eu elevo minha frequência, o que eu faço? Eu já co-criei aqui embaixo. Aqui embaixo é o que eu criei. Agora eu vou elevar para fazer o quê? Para sintonizar. Eu sintonizo. É como se fosse assim. Qual é a rádio mesmo? Espera aí que tem que... Ela está fora do ar. Aqui eu estou fora do ar. Eu tenho que arrumar o kilohertz, o dial. Então é como se fosse 105.9. Esse é o livro mais vendido do Brasil. Eu estou no 105.2. Não, está fora de frequência. Não está pegando. Está enchiado. Está com o chiado aqui. Não consegui ouvir ainda. Não consegui ouvir essa música. Não está pegando bem. O que significa o quê? Eu não consegui viver essa realidade. Está com o chiado. Está fora do ar. Aí eu subo mais um pouco. Eu subo mais um pouco. Como é que eu subo? Amar. Alegria. Alegria. Felicidade. Honestidade. Fazer o bem para o outro. Tudo aquilo. Beleza. Agora está pegando. Agora eu consegui assistir esse programa. Assiste esse programa e viver a vida dos seus sonhos. Sem força. Liguei. Liguei. Consegui. Consegui sintonizar. A metáfora seria. Estou vivendo a vida dos meus sonhos. Agora estou assistindo a vida dos meus sonhos. Estou vivendo. Assistindo é o quê? O canal está aqui. Eu coloquei aqui cocriação channel. Estou aqui. Estou tentando. Entendeu? Agora puf. Sintonizou. Por quê? Porque eu coloquei no canal certo. Achei o canal. A hora que eu sintonizei. A metáfora é. A hora que eu estou assistindo. Cocriação channel. Porque eu acertei o canal. Eu vou viver essa realidade. Ela já está na minha vida. Eu estou experienciando. Ter uma mesa de onyx iluminado. Era meu sonho. Essa mesa era meu sonho. Minha mesa está aqui. Eu estou aqui embaixo. A hora que eu sintonizo. Eu manifesto essa realidade. Então o termo correto é. É acessar. Sintonizar. Você sintoniza. Assim como eu sintonizo o vírus. Eu sintonizo crise. Aí tem uma outra metáfora que é muito legal. Todas as realidades estão aqui ao meu redor. Imagina que eu sou um aparelho Wi-Fi. Imagina que eu sou um aparelho decodificador de TV a cabo. Olha que interessante a analogia. O download. Eu sou um aparelho decodificador de TV a cabo. A TV a cabo. Os canais de TV. 200 canais de TV. Estão aqui dentro. Estão em qualquer lugar. Em que momento que os 200 canais pegam? Quando você tem um decodificador. Quando você coloca o aparelho. Mas o canal. Mas aqui dentro existe os 200 canais. Você entendeu que aqui dentro existe? Passa pelo cabo ali se quiser. Aqui passa os 200 canais. Mas eu só vou assistir se eu assinar a TV. Se eu tiver o aparelhinho decodificador. Olha que download incrível. Então significa que aqui ao meu redor. Existem todos os canais. Riqueza. Alma gêmea. Prosperidade. Crise. Um milhão. Dois milhões. Livro mais vende do Brasil. Pobreza. Doença. Traição. Assalto. Todos os 200 canais que eu posso assistir. Estão aqui. Passando por mim. O tempo todo. Agora eu vou ligar o decodificador. A partir do momento que eu sou um decodificador. E que eu ligo o canal da crise. Como é que eu ligo o canal da crise? Vibrando. Crise. No momento que eu vibro crise. Eu sintonizei crise. Eu vou assistir o canal crise. O canal está aqui. Mas quem é o decodificador de frequência da TV a cabo? Da cocriação channel? A frequência. A frequência vibracional. Meu código de barras. Minha assinatura vibracional. Então nesse momento que eu vibrar na escassez, na riqueza, na gratidão, na crise, no medo. Eu vou assistir aquela realidade. Assistir é viver aquela realidade. Eu vou experienciar aquela realidade. Então o decodificador. O que nós fazemos? O que o alcocriação faz? É te tornar um decodificador de frequência. Entendendo que você pode sintonizar a qualquer realidade. Através da sua frequência vibracional. Uau. Aí no holo, acessa. Se torna um decodificador. E quando chega no meta... Ele se torna um... Você falou ainda agora que foi muito bom. Quando ele chega no meta. No holo, ele acessa. No holo, ele acessa, né? Aprende a cocriar. Realiza os sonhos. Materializa. Aí quando ele chega no meta... Sintoniza. Acessa. Isso? Essa é a próxima fase. É a próxima fase. O que acontece quando ele chega na próxima fase? É. Ele já está acessando no holo. Quando ele chega no meta. Ele... Ah, ele já está acessando. Ele está cocriando no holo. Está cocriando, isso. Ele está cocriando por quê? Porque como ele está desprogramando a mente... Ele não consegue conceber ou entender que ele acessa. É muito longe. Muito difícil de compreender. Como que eu acessaria? Por que ele não entende? Porque todo esse conhecimento aqui ao redor ele não tem ainda. Ele está aprendendo tudo isso. Então cocriar é mais fácil para ele. Como que para algumas pessoas atrair é mais fácil. Então quando chega no meta, ele compreende que ele está sintonizando. Por quê? Porque ele já se tornou... Ele já aumentou a frequência dele. Ele já se tornou uma antena. Então ele virou a antena. Ele não é mais decodificador. Agora ele é a antena que o satélite. Uau. Ele virou realmente de fato satélite. E sendo o satélite, ele acessa qualquer realidade. Que aqui ele tem que ajustar a frequência. Que fica fora do ar. Que fica fora com o chiado. Por quê? Porque ele está quase conseguindo assistir aquele filme. Mas está aqui fora do ar. Porque é como um carro quando está dirigindo com aquela rádio e não pega. A rádio fica fora do bar. Está com o chiado. E aí quando chegou aqui, ele vibra no negativo e ele volta de novo. Não conseguiu assistir. Então quando ele expande nisso tudo. Que é o meta, a cocriação. Que ele vai transcender realmente isso tudo. Por quê que você não volta a vibrar no negativo? Porque o que faz você voltar a vibrar no negativo é resistência. É não aceitação da realidade. Quebrou a minha taça. Mas como assim que quebrou? E o que eu fiz que quebrou? O que eu estou... O meta cocriador quebrou a taça. Eu sou meta cocriador. Vamos limpar. Limpa aí, gente. Pega aí o pano, limpa e continua a conversa. Não aconteceu nada. Por quê? Porque não dá significado. Porque não tem significado. A vida é como é. Vazia sem significado. O óleo cocriador, ele quer respostas. Ele quer saber por quê. Ele quer saber por que isso aconteceu. Ah, eu estou... Tem uns perguntas assim, ó. Eu fiz a técnica e fiquei com sono. O que que é isso? Ficou com sono. Fiz a técnica e passei mal. Eu vomitei. O que que é isso? Olha, vamos analisar o que você jantou. Você comeu pizza, comeu 15 pedaços de pizza. Então, na verdade, você ficou mal. Porque você comeu demais. O que que tem a ver com a técnica? Mas ele tá nessa. E aí... Mas isso é normal. E é cansativo, né? Quando você fica buscando significado pra tudo. Eu já me senti meta com o criador aí. Tô quase. Porque eu não dou significado pra nada. Eu só rindo. Se eu cair, eu caí. Obrigado. A vida é assim. E ela é vazia e sem significado. Mas por quê? Porque ela é vazia e sem significado. E por quê? Eu digo assim. É. É. A vida é. Mas o que que é é? É. É assim. Não tem significado. O que que é Deus? Deus é. 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 Não tem nem como explicar. É isso. Você fica pensando muito, né? E cocria pouco. Porque ele pensa muito. Acessa pouco. Mas olha que interessante. O nível de consciência que ele tem quando ele entra no holo é assim. Eu entendo. Tanto que eu já explico sobre o cérebro reptiliano. Porque quando você cria uma confusão mental e você quer respostas. O que que ativa no cérebro? O instinto. Lutar ou fugir. Então lutar é ficar discutindo comigo. Fugir é ir embora. É pedir reembolso e ir embora. Porque ele fez isso a vida toda. Se você me incomodar, ou eu luto ou eu fujo. Então ele vem para esse instinto. Ele já entra com esse instinto. Por quê? Mas olha só que interessante. Agora vai entrar a neurociência. Por quê? Porque ele está utilizando qual parte do cérebro? O consciente. O consciente é o quê? É racional. É analítico. Então enquanto você fica pensando. Enquanto você fica querendo perguntas. Enquanto você quer respostas. Você nunca cria nada. Por quê? Porque você está usando a parte racional. A parte racional não cria a realidade. Bingo. E aí logo ele vai sair dali. Porque é uma função do cérebro dele. De proteção. De instinto. De sobrevivência. Então ele está ali. Eu já conheço. Tanto que eu já bato todas as objeções dele na primeira aula. Pá, 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 pá. E deu. Aí ele começa a utilizar o cérebro emocional. O inconsciente. E aí quando ele vai para o emocional. Onde a resposta. Eu digo assim. Enquanto você quer respostas. Você não cria nada. Você não muda a tua realidade. Quando você começa a fazer o que tem que ser feito. Você muda a realidade. Então esse que é o ponto. Ele chega com o cérebro racional. O analítico. A lógica. E logo eu consigo levar ele para o inconsciente. Que é o emocional. O emocional é. Faz o que tem que ser feito. As respostas todas vão vindo. As respostas vão vindo. Porque agora você está fazendo. Enquanto ele fica no racional. Ele não tem resultado. Porque o racional. Vai te dar 5% do controle da tua vida. Quando você vai para o emocional. 95%. E é quando os dois estão alinhados. Que você pensa e cria. Por isso que a emocentização. É um alinhamento. Então. Antes de falar um pouco mais. Sobre a emocentização. Quase não sabe. Tem mais de 500 pessoas na live. Gente. A Elayne nem sabia que estava em live. A Elayne nem sabia que estava em live. O pessoal está dizendo. Vini. Precisamos de mais bastidores. Nossa. Fiquei arrepiado. Bingo. Bingo. Tem bingo aí de 10 milhões, pessoal? Eu já estou aqui em 100 milhões de bingo. Você já viu um que eu não sabia. E a gente conversa desse jeito. É. Às 2h30 da manhã. Sobre o que você tem conversado. Às 2h30 da manhã. Ela fala como se tivesse tido uma palestra, né? Treinador é treinador. Eu não sei falar diferente. Nossa. Ó, Elayne. Te acompanho há 3 anos. É incrível como você é tão maravilhosa. Você mostra em corpo a vibração. Tudo que fala. Muito bom. Gratidão, Mestra. Sou o Olo 7. Com muito orgulho. Cada dia mais que o Criadora. Muito bom. Show. Olha. Estou aqui pensando agora. O que foi que eu falei? Estou aqui pensando agora. Estou aqui pensando alguma coisa que não podia falar. O banho que é a live da madrugada. É a live da madrugada que pode falar, entendeu? Já pensou em falar. Porque os alunos não sabem. Eles não me obedecem. Eu falei que tem que sair de lá. Mas aí é só verdade, né? O pessoal está concordando. O pessoal está concordando. O pessoal está concordando. Quem é aluno está dizendo. É, a gente pensa isso mesmo. Mas já viram que a minha essência era essa, né? Eu nem segui com os alunos. Aqui é a minha essência. Eu acabava de descobrir. Porque eu poderia ter, né? Já que eu tenho aqui. Tacado o pau. Vini, eles não entendem. Eles me enchem o saco. O que você acha disso, gente? Eu acho que o máximo. Eu não sabia que estava melhor. Não sabia também? A gente queria pegar os bastidores, entendeu? Sim. Agora tem que bater mil pessoas na live. Duas e meia da manhã. Mil pessoas, duas e meia da manhã. E a gente está tomando... A gente acabou de tomar um espumante, gente. De ouro. A gente vai abrir outra agora. Tem mais um móvel. Não abre aí. Depois a gente abre. Meu Deus! Vamos abrir mais um. Não, live do espumante eu vou colocar. Pera aí. Live do espumante. Pera aí. Live da espumante. É da espumante, né? É do espumante ou da espumante? Ou já? Ou copy? Da espumante. É a espumante, não é? A espumante de ouro, inclusive. Meu Deus! Já que eu tenho que abrir aqui. Espumante. Só um segundo. Vai bater mil pessoas na madruga. Bilionário. Champs. É isso aí. Cláudio diz o champs. Live do champs. É dois espumante. Ah, é dois espumante? Também tem alunos ricos no teste de riqueza aí. Não vou quebrar o teto. Uhul! Eita, saiu. Pronta pra ouro? Pronta. Já sou o Uribes. Já nasci até o Uribes. É, todo mundo acha que é... Que é comercial. Comercial. Pessoas pedem. Comercial no nome de verdade. Já, que vamos colocar pra eles também. Tá bom. Esse é de vocês, ó, gente. Esse é de vocês, que eu vou tomar por vocês. Meu. E nós vamos fazer pedidos. É. Eu sempre que eu tomo, a espumante tem que ter pedido. Nossa, eu não vou fazer isso agora. Sempre, sempre. Vai já que eu brinde com eles. Já preciso me concentrar aqui nos meus pedidos. Segura. O da Jaque tem mais ouro. Porque eu sou o Uribes. Tchau. Fez essa pedida? Olha, gente. Ouros. Já fiz a minha roupa. Tem que fazer na hora de beber, né? Hum, vai ser bebendo aqui. Olha aí. E o que as pessoas estão fazendo aqui, se não estão dormindo? Eu troquei de mão, gente. É que eu tava fazendo com a mão esquerda, mas é que eu tava filmando. Troquei de mão já. O que vocês estão fazendo aqui nessa hora? Me contam. Estão fazendo perguntas. Aprendendo com a diva. O julgamento dos outros interfere na vibração? Eita, tapa quântico agora. O julgamento dos outros interfere na vibração? Os outros te julgando? É. Nossa, o Arthur fez essa pergunta hoje pra mim. O Arthur fez essa pergunta. Uau. Sim e não. É profundo. O julgamento dos outros. Hã? É. Sim e não. Por quê? Porque... Ah, parece que eu tô... Sabe quando dá um desavô? A gente já respondi isso aqui hoje. Isso que aconteceu. Eu tô sonhando de madrugada. E aí meu cérebro tá tentando lembrar que foi o que eu falei. Quando... Olha só que interessante. Quando as pessoas falam mal de você, as pessoas não gostam de você, você recebe uma vibração, uma interferência negativa que pode enfraquecer o teu campo. Era isso que eu tava explicando pro Arthur. Eu falei, nunca dê motivos pra ninguém falar mal de você. Nunca dê motivos, né? Das pessoas falarem mal de você. Esse aqui é um contexto. É... E outra, quando você é um treinador, quando você fala na internet, ou você é um youtuber, digamos assim, no sentido de um influenciador digital, as pessoas vão te amar e elas vão te odiar. E não adianta, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Não dê motivos. Faça o teu trabalho. Uma coisa é eu atacar os outros, é eu ser um influenciador que eu ataco, que eu condeno, que eu falo mal do outro, que eu coloco as pessoas contra o outro, isso é dar motivo. Agora, eu fazer o meu trabalho e algumas pessoas não gostarem de mim, tá tudo bem. Por quê? Porque eu tô fazendo o meu trabalho, não estou afetando, não estou prejudicando, ninguém não estou agredindo, ninguém nem dando motivos pra ninguém não gostar de mim. As pessoas não gostam de mim pelas suas próprias crenças, né? As pessoas não gostam de você pela tua religião, por aquilo que você fala. Tem N motivos, ninguém agrada todo mundo. Então esse é um contexto que eu vou pra esse ponto do julgamento. Que eu quero dizer o quê? Toda interferência negativa que vem de fora, você vai ser afetado em algum nível sim, porque vai enfraquecer teu campo. Ao mesmo tempo, quanto mais pessoas gostam de você, quanto mais pessoas te amam, quanto mais pessoas te admiram, fortalece o teu campo. E aonde que você percebe isso? Porque tudo flui. Porque além de você ter uma postura, uma frequência positiva, aquilo que você recebe externamente é muito forte. E aí parece que você, puff, é empurrado pelo universo. Do contrário, parece que tudo fica trancado. Porque a influência de as pessoas que você ataca, que não gostam de você, vai enfraquecer teu campo. Beleza, esse é um contexto. O julgamento das outras pessoas interfere na minha frequência? Agora a gente vai pro julgamento. Sim e não. Por quê? Porque só vai interferir na minha frequência se eu, se eu colocar foco, consciência e atenção nisso. Se alguém está falando mal de mim e eu estou preocupado com isso, estou dando atenção pra isso, concordo com isso, se isso em algum nível me afeta, sim. Não porque a pessoa me julgou, mas porque eu dei poder pra ela. Bingo. E não quando, quando eu não me associo com isso. Eu estou dissociado. Vem um julgamento que eu não sei porquê, eu sou julgada todos os dias. Sou atacada, julgada, criticada, condenada. Quando eu entro em ressonância com a reclamação, eu dou poder a ela, ela me prejudica. Se eu estou dissociada do julgamento, nada em absoluto me afeta. Quando eu estou associada com o julgamento, me prejudica. Porque eu fui julgada? Não. Você não tem como ser julgado por nada. Você se sente julgado. Bingo. Alguém me julgou. E daí? Isso vai me afetar se eu me sentir julgada. Me sentir julgada está relacionada ao quanto eu concordo com o julgamento. Hoje na minha live alguém entrou e me chamou de mentirosa. O que eu senti? Nada. Nem lembrava. Mas será que se eu fosse em algum nível mentirosa, eu não estaria preocupada? Querendo encontrar essa pessoa? Querendo processar ela? Querendo falar umas verdades pra ela? Tudo aquilo que em algum nível dentro de você, você concorda, te dói. Uau. Quando você está dissociado da situação, não faz nenhum sentido. Você não está preocupado. Bingo de 10 milhões aí, pessoal. Muito bom. Então, estar associado com esse julgamento é... Te afeta. Não aceitar ele porque tem alguma coisa ali. Porque não tem nada a ver contigo. As pessoas vão falar... As pessoas sempre vão falar. Então, aonde está a grande inteligência disso tudo? É você aumentar a tua frequência o tempo todo. A nível, a ponto de sentir confiança em você, segurança em você, honestidade, verdade, caráter. E tudo aquilo que as pessoas falarem é a respeito delas que elas estão falando. Não é com você. E eu me dissocio disso. Agora, se eu tenho algum nível dentro de mim, uma concordância, eu não estou fazendo aquilo que tem que ser feito, não estou agindo como tem que agir, vai me preocupar. Os haters vão me preocupar. Agora, se eu estou aqui realmente confiante, segura, honesta, faço meu trabalho com verdade, faço de coração aquilo que eu acredito, nada do que falarem... Ah, Helene é charlatã. O que é charlatã? Charlatã é você ser um treinador, você estudou, você montou um curso e você vende o teu curso? Isso é ser charlatão? Então, ok, eu sou charlatã. Charlatã deve ser algo muito legal, porque é o máximo fazer esse trabalho, eu vou passar a vida inteira fazendo esse trabalho. O que é o charlatão? É alguém que vende um curso que não existe e tira o dinheiro das pessoas? Não, isso eu não sou. Afinal de contas, eu estou na internet. E tem todo mundo aqui falando. E aí existe aqui minha família, meus filhos, porque o charlatão é isso. O charlatão é o cara que não existe, que ele vende alguma coisa que nunca te entregou e pegou o teu dinheiro. Isso, eu não sou. Agora, se o charlatão é a pessoa que tem um curso, que emprega o seu curso, que vende o seu curso, que cobra a promoção do trabalho, ok, eu sou charlatão, tá tudo bem. Ah, Helene é uma vagabunda. O que é uma vagabunda? Quem faz live de madrugada ensinando. Quem faz live de madrugada, ok, Helene é uma vagabunda. Ah, então ok, eu sou vagabunda. Tá tudo certo. Vagabunda deve ser algo maravilhoso, adoro. Pronto. Quem mais bate aqui? O detalhe é, se algum nível dentro de mim ser vagabunda me incomoda, porque talvez eu ouvi isso lá quando eu era adolescente, se alguém me chamar de vagabunda, meu Deus, eu vou te processar. Eu vou acabar com a tua vida. Quebrar a porrada. Por que que eu me ofendi? Porque eu concordo. Ninguém pode me ofender sobre a face da terra. Eu me sinto ofendida. E se eu me sinto ofendida com algo, é porque em algum nível eu concordo com aquilo. Então quanto mais você se eleva, mais a opinião do outro não determina o teu tamanho. Bingo. Porque se eu me importar com a opinião do outro, primeiro, eu preciso ser validada. Ser validada é ser aprovada. Quando eu dependo com que o outro me aprove, com que o outro me valide, eu coloco nas mãos dele o tamanho de quem eu vou ser. Você precisa ser validado pelo outro? Você precisa com que as pessoas te aprovem? Com que as pessoas realmente gostam do teu trabalho? Aprovem você? Então você dá o poder do teu sucesso pro outro. Se o outro falar não foi legal, aí você parou? Porque você tem que curar em você o sentimento de inferioridade. É por isso que você tem que ter a validação do outro. Se eu trabalho a inferioridade em mim, a opinião do outro, é uma bosta. Não serve pra nada. Por quê? Porque se eu sei aquilo que eu tô fazendo, eu vou crescendo, eu vou crescendo. Não importa se as pessoas me validarem. Eu não dependo da opinião do outro pra continuar andando, pra continuar andando. Mas quando eu dependo da opinião do outro, o que eu preciso curar em mim? Uma das emoções é inferioridade. Eu sou tão inferior. Eu sou tão incapaz que eu preciso com que meu pai me aprove. Meu marido me aplauda. Minha família me valide. Me aprove. E aí, eu coloquei na mão deles, ou de estranho. Imagina se eu tenho que ser aprovada pelos meus seguidores pra poder fazer um trabalho. Então, significa que aquela pessoa que não me conhece, aquela pessoa que eu não conheço, eu dei a ela o poder do carro que eu vou dirigir, da casa que eu vou morar, da escola que eu vou pagar pros meus filhos. Porque simplesmente eu me importo com a opinião do outro, o outro determina o tamanho que eu vou ter, a comida que eu vou comer e quanto dinheiro no banco eu vou ter. Porque eu dei a ele o poder de determinar quanto dinheiro eu vou ganhar. Quando eu me importo com o que ele pensa a meu respeito. Só que se eu me importo com o que ele pensa a meu respeito, é porque eu não me valido. Eu não me aprovo. Eu não me aceito. Eu sou inferior a ponto de precisar com que o outro me aprove e me aplauda. Então, quem que é o problema aqui? A pessoa que não me aprovou ou eu que não me aprovo? Eu que sou inferior. Eu que tenho que trabalhar isso em mim a ponto de seguir andando independente do que os outros estão pensando. Eu vou fazer meu trabalho. Eu vou continuar andando. Eu vou continuar andando. Quando eu dou ao outro esse poder, eu tô dando o outro poder porque isso não existe em mim. Então, o que você veio fazer no mundo? Você veio curar isso. E aí, a gente tá com as inscrições da Vococriação. Como curar isso? Link na bio. Ó, Vococriação.com.br Arrasta pra diagonal. Ou, o Dito falou aqui, ó. Ah, tem que falar do Dito? O que ele falou, Jaque? O Dito falou que ele é o 8 Novo Humano. E ele fez o primeiro milhão dele na segunda-feira. O milhão e meio. Não, vamos fazer uma live. Um brinde pro Dito, não. Pera, deixa eu colocar aqui, peraí, peraí. Falta um pouco mais aqui. Brinde pro Dito, brinde pro Dito. Uhul! Já passa aí o teu contato. Mandem mais resultados aí. Já passa aí o teu contato pra Jaque pra gente fazer uma live. É. E ele vai mandar um depoimento também lá no grupo. Vai, lá no Dito. Agora é o 9 Turbo. É o 9? Nossa, já parece que já tá no 12. Quem já... Alô, 9 aí. Bem-vinda. Carina Ribeiro. Quem mais? Vou ir pra cima aqui porque... Elaine, quando não temos clareza... Nossa, essa é muito boa. Elaine, tudo que o meu filho faz me irrita. Eu tenho que tratar em mim? É respondido. Assim, ó. O teu filho não tem como te irritar. Você se sente irritada. Elaine, meu filho me irrita. Não, você se irrita. Você se irrita com teu filho. Você se sente irritada com teu filho. Por quê? Porque o nervosismo está em você. A ansiedade está em você. A angústia está em você. A culpa está em você. O medo está em você. Por que ele te irrita? Porque você sente culpa? Porque você sente insegurança? Porque você está cansada? Você está ansiosa? Você tem medo? Você está frustrada? Você está angustiada? Você está ferida? As emoções, os surbilhões de emoções... Que estão em desequilíbrio dentro de mim... Faz com que tudo que está ao meu redor... Entre em desequilíbrio. Então significa que quando eu corrijo em mim... As memórias que eu compartilho com o meu filho... Que estão causando a irritação em mim... Eu modifico esse sistema... Essa constelação... Esse campo... Ele vai mudar? Vai. Ele vai mudar? Sim. Porque eu tenho três desses aqui em casa. Vai mudar? Vai. Mas... Ele vai continuar. Só que você mudou. E quando você mudar... Você vai perceber que aquilo que te irritava antes... Já não te irrita mais. Porque a irritação está em você. É por isso que ele te irrita. Agora me lembrei de hoje... O Arthur e a Laura brigando... O Arthur aqui na sala... A Laura no quarto. Arthur, para de incomodar... A Laura... Eu vou te dar uns tapas na bunda... Se você incomodar a Laura. Mãe! Mas é ela que se incomoda! Muito bom! Nossa! Muito bom! O Arthur é o próprio oribis. O Arthur é assim ó... Tudo que você falar... Será usado contra você no tribunal. Tudo! Alguém mais tem desses quilates em casa? Aqui é assim... Mamãe saiu... Pro corredor... Deu umas risadas... Segurou o riso... Voltou e xingou ele. Mas não ri na frente dele. Saí por aqui como se não tivesse ouvido... Fui lá, ri... Voltei e continuei brigando com ele. Eu seria essa pessoa. Eu não ia rir. Imagina o poder que eu ia dar pra ele... Nem sonhando. Nossa! Nossa! É ela que se incomoda! Nossa! Mãe é ela! Ela se incomoda! Hoje, gente... Hoje é tarde. Mas eu corrijo em mim. A lógica é sempre essa. Tá incomodando quem? Eu! Então eu que corrijo. Eu que limpo. Uau! Muito bom! É normal se afastar de pessoas que estão em baixa frequência? É! Porque você mudou de vibração. E aí, ó... Antes vocês duas estavam... Vocês dois estavam na mesma frequência. Uma alimentava a energia vital do outro. Maravilhoso! Os dois estão todos pobres. Tudo negativo. Tudo doente. Tudo escassez. Estava aqui, ó... Um falava assim, ó... Nossa! Hoje minha perna tá doendo. O outro não. Mas a minha pé... Não, comigo dói mais. Porque além da minha perna, dói meu pé. É gostoso, né? Não! Mas sabe o que é assim, ó... Minha perna, meu pé e minha cabeça o dia inteiro doendo. O outro... Minha perna, meu pé, minha cabeça e meus dentes. Ainda dá pra acreditar que meus dentes... E fica ali, ó... Um alimentando a energia vital do outro. Quando você saiu dessa energia... As pessoas vão se afastar. Por quê? Porque elas não pertencem mais ao teu campo. Automaticamente, outras pessoas vão se aproximar. Tem pessoas que a gente não tem como se afastar. São pessoas que exigem um aprendizado para o qual elas estão ali. É por isso que Deus chamou isso de família. É obrigatório. É lindo. Quando você conversa, você compreendeu o quanto é lindo. Porque eu não tenho escolha. Ok, esses amigos aqui vão se afastar. Tá tudo bem. Nunca mais ouvi. Ótimo, me livrei. A gente se livra do pai e da mãe? Não. E é por isso que veio no status de família. Como existe um vínculo a ser curado, a ser trabalhado... O universo é tão incrível, é tão perfeito, é tão benevolente... Que ele vem com o status de família. Não há como. O vínculo não se rompe. E aí é onde que entra? Entra que mesmo que eu tenha mudado minha frequência... Existem outros níveis de consciência. E parte desses níveis de consciência que o holococriador ensina... É o nível da aceitação. Então significa que a minha mãe aqui é negativa... Não sei o que, não sei o que... Eu aceito ela com... Então quem mudou? Eu mudei. E aquilo que antes me irritava... Não me irrita mais porque eu mudei em mim. E os outros de fato vão se afastar. E aí aqui existe um outro nível de consciência a ser curado, a ser limpado... Que é as pessoas que eu não posso afastar... Modo de falar, não são amigos que eu digo ok... Vão continuar ali por um vínculo é pra sempre. Porque existe um outro processo de cura. Porque isso não seria muito fácil. Não gosto de você, nunca mais te olho. Mas o que você aprendeu com isso? As pessoas não são descartáveis. Isso, mas o que você aprendeu? Porque as relações existem pra que você possa evoluir e aprender. Então como é fácil resolver as relações? Não gosto disso, vai embora. Mas o que você aprendeu? Mas o universo manda uma ou outra pra testar. Não aprendeu nada. É igual aquilo que você falou. O pai é machista, tipo, meu pai é machista, vai ter um filho gay. Vai. É muito louco. Porque é o que ele veio curar. É o que ele veio curar. E quando você começa a compreender, é lindo. Você percebe a benevolência da inteligência do universo em tudo. O que hoje é trágico. O que hoje, cara, um nível de consenso que você leva, você percebe a maestria inteligente por trás de tudo. Tudo perfeito. Tudo sincrônico. Tudo benevolente. Tudo levando ao amor. Não importa o que é. É tudo... É como se fosse, eu digo assim, já é um jogo... Deus não joga dados, né? Deus joga dados. É um jogo de dados, é um jogo de xadrez, tudo muito perfeito, sincronizado. Lindo. Mas é aquela coisa que diz, né? A maldade está nos olhos de quem vê. A beleza está nos olhos de quem vê. Porque o mundo vai ser... A gente vai olhar o mundo com a lente do óculos que estamos usando. Uau. Tem uma coisa que você falou agora que eu fiquei desperta. Por que eu não brigo nunca com meu pai e com a minha mãe? Nunca mais. Você aceita. Porque eu aceito eles, eles me aceitam. Exato. E hoje, hoje eu estava no telefone com meu pai, que era pra ser uma briga feia, de acordo com o padrão. Ia ser uma briga feia. E aí ele, filho, eu só vou te dizer uma coisa. Ainda me xingou. Mas me xingou muito engraçado. Ele disse, só vou dizer uma coisa. Eu te amo. Eu disse, caraca, agora era a hora que vinha o xingamento. Não veio. Minha mãe, minha mãe, a mesma coisa. A hora que ela ia estourar. Fala, filho, mas eu te amo. Porque eu mudei, eu aceitei como eles são. E isso transformou muito bom. Porque isso faz parte da evolução. De aceitar as pessoas como elas são. Aceitar o livre-arbítrio delas, né? Elas... Por exemplo, minha mãe, ela assistia noticiários negativos o dia todo. Era uma coisa que quando eu era involuída, ou quando eu evoluí um pouquinho, nós somos os positivos tóxicos, os despertos tóxicos. Ascendente ali. E eu queria com que ela mudasse. Só que as pessoas têm livre-arbítrio. As pessoas estão... Ela não lê os livros que eu li. Ela não fez os cursos que eu fiz. Ela tem um outro nível de evolução. Ela não tem compreensão daquilo que eu estou dizendo. Só que o meu processo de evolução inclui aceitar a minha mãe como ela é. Então eu conto que chegou um momento que eu ia na casa dela visitar ela e eu sentava no sofá junto com ela pra assistir televisão. Assisti noticiário. Noticiário de pai matou não sei quem, mãe matou não sei quem, filho matou a mãe. Ela assistia isso o dia todo. E isso me incomodava. Me incomodava muito, muito, muito. Ou seja, eu era tóxica. E aí chegou um momento dentro da minha evolução que eu estava lá sentada ao lado dela. Aí vem a pergunta. Eu estava assistindo? Não. Eu estava fazendo companhia pra ela. Eu estava fazendo companhia pra ela. Eu estava ao lado dela. Isso é importante pra você? Ok. Eu te acolho, eu te aceito. Você é assim, tá tudo bem. É tua escolha. Se você quer passar o resto da vida assim, ou seja, eu faço a minha parte e depois eu aceito a parte do outro. Qual que é a minha parte? É ajudar. É mostrar. Só que chega um momento que você é tóxico. A pessoa não quer, ela não está preparada. Eu vou continuar batendo, brigando? Não. Agora eu te acolho, eu te aceito. Eu te aceito como você é. Faz parte da minha evolução. Isso aqui me irrita. Ok? Então eu mudo em mim. Não é ela que tem que mudar. Quem que muda? Muda o desperto. Quem eu desperto? Lógico que sou eu. Ela não tem consciência, então eu mudo. Eu mudo e te aceito. Então eu estou lá bonitinha assistindo. Eu estou lá assistindo? Não. Estou fazendo companhia pra ela. Pronto. É isso. Então nossa evolução tende a isso, né? Perfeito. 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 Muita gente aqui. A mãe também assistiu o dia inteiro. Notícia ruim. Olha aí. Já sabe. Dica. Assiste junto com ela. Abraça ela. Beija ela. Estou passando por isso com os meus pais. Muito bom. Verdade. Posso fazer o Hertz pro meu filho de 5 meses pra situações ruins que ocorreram na gestação? Pode. Como? Eu não sei se é aluno, né? Porque o aluno já aprende isso. Limpando. O que você sente em relação a isso? Olha qual que é a chave. Que o aluno aprende, tá? Eu tenho um filho de 5 meses que ocorreram coisas durante a gestação. Beleza. O que você sente? Culpa? Angústia? Ok. Vai lá e limpa. Você limpa as emoções que trazem memórias que você compartilha com o teu filho de 5 anos que causa sofrimento e culpa em você. O que você limpa? Você limpa o que você sente em relação a isso. Ao limpar o que você sente em relação a você e o teu filho, você está libertando dele dessa emoção que prende vocês dois a isso. Olha, é um comentário que vale a pena. Elayne emagreceu muito. Ah, é verdade. Ah, minhas fotos são de biquíni também. Co-criação. Co-criação. Me visualizava de biquíni um ano, gente. Literalmente, né? Tem a foto aí. É. Ai, olha aqui, ó. Olha a foto do celular. Bastidores que só... Olha aqui como eu sou a mais co-criadora do mundo. Só aproveita esses bastidores quem fica na live da madruga. Ó, 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 ó. Quem que é, gente? Não sou eu. É meu quadro dos sonhos. Muito bom. Meu quadro dos sonhos. Elayne, o que você acha? Essa live fica salva ou é presente pra quem tá na madrugada? Pode, deixa eu falar hoje que é legal. Olha, Elayne é legal. Elayne tá legal hoje. O que você acha disso, Jaque? Essa semana a gente teve bastante conteúdo. Muita coisa nem ficou, porque as pessoas precisam assimilar, né? Mas olha, ó, um presentinho. Um presentinho. Quem fica sempre tem presente. É. Põe sempre tem presente. E entrem no grupo do Telegram, porque tá tendo um... Lá já tem, hoje a gente deixou um áudio. Quem tava na live de hoje, ó, já que vocês vieram aqui essa hora, quem tava na live de hoje e ficou até o final ganhou um presente, um áudio maravilhoso. Só que tem que tá no Telegram pra receber. Então, ali no Stories tem o nosso hologram 2.0. Vai ali pro Stories, arrasta pra cima, entra no Telegram. Se você não tem um Telegram, tem que baixar o aplicativo no teu celular e entrar no canal. E aí lá você resgata um presente lindo que a gente tem pra você. Um áudio de reprogramação mental. É isso aí, meu Deus. É isso aí. E interage com a gente, manda direct, manda... Responde todas as caixinhas de perguntas, mesmo que a Elayne não responda. Pergunta sempre, uma hora vai, né, Elayne? Eu respondo tudo. Mentalmente. Ó, aqui tem muito aula do Japão aqui. Que lindo. É porque lá é de manhã. É, lá é 14 horas da tarde. Eles nunca estão nas de noite. Tem a Poppy, que é de Sydney, que é Austrália. Tá vendo aqui, ó. Tô vendo de Sydney, Austrália. E mais? A Jaque também está muito bonita. Hum, olha aí, Jaque, você tá mesmo? Nada. Agora mostra tu. Ai, eu tô lindo todos os dias, ainda mais andando com... Nossa, isso. Já tô aqui na selfie. Uma iluminação linda. Andando com a Elayne já, que não tem como. Tá todo mundo querendo. Mas, ó, vamos fazer então um combinado. Vocês que estão aqui na live vão chamar todo mundo pra live segunda-feira. E aí, a gente faz sorteio. Dinheiro inesperado. Dinheiro inesperado. E aí, sorteio de espumante, pra quem tiver lá. Olha aqui os ouros, ó. Convida todo mundo. É ouro de verdade. Você faz... Ouro comestível. Uau. 38 quilates? 32 quilates. Olha aí, já coloquei 5 quilates, 6 quilates a mais. Tchau, tchau, pessoal. Ó, estão só agradecendo pelo Holo Tinder também, JP. Top Holo Tinder, né? Ó, se você não é Holo Tinder, procura lá um dos últimos posts. É lá no meu Instagram. Tem pra escolher um cardápio maravilhoso. Maravilhoso, tipo, ó, sabe aquele cardápio com todo o respeito? Premium. Cardápio premium. Imagina, olha, faz um download na tua mente. Vocês meninas e meninos. Você tem noção do que é namorar o molo co-criador? Tá todo mundo querendo cagar ouro também. A gente também. É, tomando isso aqui, fazer um cocô dourado hoje. Tipo, fazer uma live no banheiro. É, porque aqui a gente fala elegante, né? Ninguém fala cagar ouro e tal. Mas, gente, se você tomou ouro, o que que acontece? Você caga. Caga ouro. Tomou ouro. A Elaine só fala cagar ouro hoje de madrugada. É. E doeu pra falar, né? Demorou pra falar. O que que você acha disso, gente? A mulherada tá reclamando que só tem mulher no Holo Tinder. Ah, mas peraí que eu vou dar uma dica que eu já saquei o negócio. Ó, já saquei. Vai lá e bota o teu comentário. Nem que seja, oi, Elaine, eu sou o Holo. Porque eu sou o Holo é o código. Todo homem que é uma mulher aloco-criadora é pelo menos 30 anos de evolução. Pelo menos. Não vamos fazer um negócio, né? Mas os homens vão pro direct te chamar você. Vão. Porque a gente já tá sabendo, né, Vini? Né? Que deu match nos... Nossa, eu bombei lá. Eu... Gente, tem a Jaque também aqui que tá no cardápio. Eu tô no cardápio. Tá todo mundo no cardápio. Mas, ó, tem uma dica pra gente aumentar homens e mulheres. Pra gente aumentar ali nos comentários. Procura lá o comentário do Holo Tinder. E todas as mulheres que estão aqui, marquem todos os seus amigos. É boa. Porque eles vão pra lá e vão comentar também. Aí a gente vai comentar. É isso aí. Marcar os amigos é bom, hein? Marcar todos os amigos. Ajuda, ajuda a amiga já. Ajuda a amiguinha. Todo mundo ajudando as amiguinhas. Imagina você se relacionar com alguém que você não precisa dizer que o mundo é energia. Que falar de átomos, de campo eletromagnético, de vácuo quântico, de dupla fenda. Experimento de maçaremoto. Você tem noção do vocabulário com alguém falando? Amor, vamos aqui pensar nesse alimento com gratidão. Vamos dormir, vamos agradecer pelo dia de hoje. Gente, é 20 anos de caminho andado. Eu garanto que funciona. Meu último relacionamento foi com uma pessoa, a Olo, e valeu muito a pena. Então vão lá no... No Olo Tinder. No Olo Tinder. Escolhe no cardápio do universo. Lá, ó, é o cardápio cósmico do universo. Ele falou, ó, não quero nem saber o nome. O Jota falou, quero saber o nome. Acho que ele assistiu a live sobre energia sexual. Qual é teu nome, qual é teu nome do passado, terceira dimensão. Qual é teu sonho? Muito bom, muito bom. Quero trocar energia com você essa noite. Quero compartilhar, quero esse sonho. Brinde, brinde, brinde. Brinde, brinde. Vem em mim. Aí você olha pra mim e vai, vem em mim esse sonho. O Olo Tinder tá no feed. Tá lá no feed, se você descer um pouquinho vai ter. O Olo Tinder. Vai dar tudo certo. Até amanhã, pessoal. Amanhã não tem live, né, pô? A gente vai entrar durante o dia com algumas interferências, alguns plantões. Vou dar aquela musiquinha do plantão. Então prepara, ativa todas as notificações agora. Tipo, sai da live já, ativa as notificações. Porque amanhã tem muita coisa boa como essa, né, Jaque? Ó, tem uma caixinha de perguntas lá nos stories que eu vou responder amanhã de manhã. Então já vai lá, coloca a tua perguntinha lá que amanhã de manhã eu vou estar interagindo com vocês, tá? Beijo. É isso aí. Beijo, pessoal. Beijo, beijo. Beijo. Beijo, Jaque. Beijo. Beijo.